A gente está num lugar super diferente para soar dessa semana. Não é academia, não é estúdio. Nós estamos numa casa noturna do Baixo Augusta, no Clube Workout. Vai ser uma aula de dança, twerk, em ritmo de balada. Bora soar? Mariana, como surgiu a ideia do Clube Workout? Então, a ideia foi uma vez que eu fui para Nova York e eu vi que tinha várias aulas dentro de casas noturnas. E eu achei isso o máximo, uma aula dentro de uma balada, de uma casa noturna. Eu não conseguia entender como funcionava e achei demais, porque eu adoro dançar. Eu adoro ir para a balada, mas exige bastante da gente uma balada. Como você falou, vai ser de acordar até uma da manhã. Tipo, você chega em uma balada e todo mundo te olhando, você não consegue nem dançar até o chão. Não pode ir de shortinho, não tem joelheira para você jogar no chão. Tem todo um clima não favorável a você dançar em uma balada. Vamos montar uma aula de dança dentro de uma balada, de uma casa noturna. Porque aí as pessoas que não gostam de academia, tipo eu, elas têm um lugar para dançar. E que gostam de dançar, elas têm um lugar que podem dançar, se soltar. Então é muito mais favorável para você dançar, se soltar, perder caloria, se divertir. Então a ideia é você malhar se divertindo. E aí assim surgiu o Clube Workout. E aí, quanto tempo faz que tem o Clube? Está desde março do ano passado, de 2015, né? E agora você está com hip hop e tourque? É. A gente dá uma variada nas aulas. Primeiro a gente fez, era uma aula mais dance. Depois foi para o tourque, a gente já fez estileto, hip hop. Na verdade a ideia é você dançar dentro de uma casa noturna. E a gente vai adaptando o estilo que a gente acha que tem mais a ver, que é mais legal. É assim, o tourque, a gente pensou no tourque, porque o tourque é uma coisa que mexe muito com a feminilidade feminina. Muito empoderamento da mulher, sabe? E a gente queria isso, a gente queria um lugar, é basicamente mulher aqui, tipo, raramente vem um homem assim, são bem-vindos, mas enfim. Ah, mas pode, eu achei que não podia. Não, pode, pode. Eu também achei que não podia. Hoje vem um menino. Sim, eu vi um menino andando por aí. Eu vi um menino andando por aí, eu não vi. Eu vi um menino andando por aí, eu vi um menino. Não, eu vi um menino. Não, eu vi um menino. Não, eu vi um menino. É a nossa ideia. A gente queria um ambiente feminino, que a mulher pudesse soltar, sensualizar, se sentir mais poderosa, melhorar a autoestima, entendeu? Então, é por isso que a gente trouxe o tourque. O tourque tem muito quadril, tem muito arbolado. Eu fico brincando, eu nem acredito nessas coisas astrológicas, mas eu fico brincando que mexe com o chakra. Aí você mexe tanto o chakra, que você acaba desenvolvendo o negócio e você se sente bem, assim, parece que você evoluou quase um orgasmo. A gente até recorta, não pode falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre esse assunto. Aí você vai. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre esse assunto. Música E a Mia, que é a professora, né, que deu aula e arrasou. Mia, a gente trabalha muito, né, o corpo inteiro, aeróbico. A gente faz agachamento, faz flexão, faz abdominal na aula. E ela ainda dança, então a gente trabalha com todo o corpo físico mesmo. E aí você acha que, por exemplo, no twerk, é mais intenso, é mais difícil ensinar do que outras modalidades ou não? Não, é porque, assim, acho que as mulheres, elas não aproveitam o quadril, assim, tipo assim. A gente acaba esquecendo no dia a dia ou nas festas, não sei. Eu acho que é uma região, assim, que é um... Pra mim, na dança é um centro, assim, que você tem um controle melhor. Quando você tem um quadril com uma coordenação motora melhor, assim, você tem um controle melhor dançando. Então, assim, a gente no dia a dia, assim, acho que acaba esquecendo de alongar, de trabalhar essa região. E mesmo nas atividades físicas tradicionais, né, porque não trabalha, você tá sempre... Isso é sempre um bloco, né, você não só, não... O balé trabalha o encaixe, né, só que não tem o desencaixe que há de sentar aqui atrás. A Jéssica é professora de balé também. Você é professora de balé, Jéssica. Então, quando eu comecei a dançar, foi a coisa mais difícil. Eu olhei e eu disse, não, mas eu tenho a noção que a pelvis vai pra frente, vai ser fácil. Né, querida? Fácil é tu juntar ali, né, e o teu abdômen tá tudo preso, firme. E agora solta, e volta, e solta, e volta, e solta, e volta. E daí tu fica, começa a mexer o ombro, mexe tudo mesmo no quadril. Mas eu vou dizer uma coisa, é tipo assim, parece uma coisa muito difícil. Quem olha de fora, né, acha assim, eu nunca nessa vida vou conseguir fazer um negócio desse. E eu, a primeira vez que eu olhei, eu pensei exatamente isso, até porque, né, eu sou argentina, eu sou muito dura, eu sou aquela que samba assim, sabe, eu sou extremamente dura. E você realmente vai melhorando, vai pegando com os exercícios. Hoje eu tô bem melhor, não tô do que eu tava, comecei, é tipo... Você vai conseguindo, não é uma coisa impossível, porque você olha, é impossível. Não é impossível, é totalmente possível, é totalmente físico, dá pra fazer, o que é incrível. E é a melhor forma possível de começar a fazer atividade física, porque, meu, você nem percebe. É a dança como porta de entrada, é verdade, é uma coisa importante mesmo, porque, às vezes, a pessoa até tem vontade de começar alguma coisa, mas aí fala, ah, fica pensando, a musculação, não sei o que, é um preguiça. Não, gente, vai dançar, dançar é muito legal, é bom. Bom, gente, eu adorei. Tô mandando cortar, né, então vamos cortar. Foi um prazer ter vocês, adorei a aula, foi muito. Vou lembrar de todas, amanhã e sábado, pelo jeito, porque vou estar toda escangaiada. Vamos falar do nosso site, pode falar do site? Pode. www.clubworkout.com.br, entra lá, conhece a gente, ou no nosso Instagram. Tem Facebook também, né? Tem Facebook, Instagram, tem tudo, não sei. Dá um Google, gente, que vai ter um monte de coisa, vários vídeos, mas o nosso é mais legal, tá bom? Gostaram desse vídeo? Então, dá o seu like, deixa o seu comentário, que é super importante pra gente, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho